Você já teve dúvida com relação aos conceitos pressão inspiratória e delta P ou diferença de pressão? Por que que muitas vezes alguns ventiladores usam o ajuste de pressão de pico em uma modalidade e diferença de pressão em outra modalidade? E como que eu faço o ajuste com relação a elas? Se você quer entender um pouquinho melhor sobre esse tema, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar a diferença entre pressão de pico e diferença de pressão. Olá, eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta. Bem-vindo de volta ao meu canal se você já passou por aqui em algum momento. Se você não passou, não está inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações assim você fica sabendo sempre que tiver coisa nova por aqui. Nesse vídeo eu vim conversar com vocês a respeito das diferenças entre pressão de pico e delta P ou diferença de pressão. Eu recebo muita dúvida com relação a isso, muitos alunos me perguntam qual que é essa diferença e isso gera uma certa confusão mesmo, principalmente porque cada ventilador mecânico vai atuar de uma forma. Então a minha primeira dica aqui para você é conheça o seu ventilador mecânico, o que você usa na unidade que você trabalha. Eu sei que é muito chato ler manual, mas muitas vezes isso é necessário. A partir da leitura do manual, do entendimento de como funciona o ventilador mecânico, a gente consegue muitas vezes entender esses conceitos que são básicos, mas que podem gerar confusão. Então vamos lá, existem dois conceitos diferentes aqui que é a pressão inspiratória ou a pressão de pico que vai ser atingida. E nós temos também o delta P ou a diferença de pressão. Qual que é a diferença entre eles? Então imagina que eu tenho lá um paciente que está em ventilação mecânica, eu vou fazer uma certa pressão positiva, vou gerar uma pressão inspiratória, que deve vencer tanto o componente resistivo como o componente elástico para poder gerar um certo volume. Essa pressão inspiratória é o que eu estou gerando durante a pressão, durante a inspiração, mas durante a expiração eu não vou zerar essa pressão. Eu vou oferecer uma pressão expiratória final, que é chamada de PIP ou PEP. Então vai sempre existir uma certa pressão para não deixar aquele alvéolo colabar. Essa PEP então é a pressão durante a expiração. Então veja só, imagina que você saiu aqui de uma PEP de 5, que era a pressão durante a expiração. E esse paciente ele atingiu um pico de pressão aqui, ou seja, uma pressão inspiratória de 15. E depois então essa pressão começou a cair. O que estava acontecendo aqui? A inspiração e a expiração acontecendo. Então veja, ele saiu de 5, que era a PEP ou a PIP, e foi até 15, que é a pressão de pico ou a PINSP, a pressão inspiratória. Essa pressão inspiratória então, que a gente ajusta no ventilador, na maioria deles, é a pressão limite que foi atingida, a pressão máxima que foi atingida. Só que alguns ventiladores, eles chamam, eles fazem o ajuste da diferença de pressão. O que é essa diferença de pressão? É a diferença de pressão que eu gerei nesse sistema respiratório, entre a expiração e a inspiração. Qual que seria a diferença de pressão aqui nesse caso? Seria de 10, porque eu saí de 5 e fui até 15. Então a diferença de pressão, quando eu estou falando de ΔP ou diferença de pressão, nada mais é do que a pressão inspiratória menos a PEP, tudo bem? É muito importante a gente entender isso, porque vai ser essa diferença de pressão que vai gerar volume corrente. Então vamos imaginar que eu estou ajustando lá um paciente com uma pressão inspiratória de 20 e uma pressão exalatória, uma pressão que é contínua durante todo o ciclo, que é a PEP, de 5. Eu tenho aqui uma diferença de pressão de 15, certo? Como a gente fez o raciocínio aqui. Vamos imaginar que esse meu paciente está na modalidade PCV. Em alguns ventiladores, quando a gente está na modalidade PCV, eu estou ajustando a pressão inspiratória. Então eu coloquei lá 20 de pressão para esse paciente. E aí, essa pressão de 20 gerou, essa diferença de pressão que eu estou gerando aqui, com uma PEP de 5 e uma pressão inspiratória de 20, gerou um volume corrente, vamos imaginar, de 200 ml, pensando num adulto. Quando esse paciente é passado para a pressão de suporte, muitas vezes no PSV, a gente vai fazer o ajuste do Δ e não da pressão de pico. Vamos imaginar que eu coloquei os mesmos 20 de pressão para o meu paciente. Como aqui eu não estou ajustando a pressão de pico, mas sim o Δ, se eu estou colocando 20, eu estou colocando 20 acima da PEP. Isso significa que a pressão inspiratória que esse paciente vai fazer vai ser agora de 25 e não mais de 20. Isso significa que o volume corrente vai aumentar para esse paciente e ele pode fazer um volume excessivo, um volume que não é fisiológico, que não é adequado para ele. Por isso que, ao passar o paciente nesses ventiladores que trabalham de forma diferente nessas modalidades, quando o meu paciente está em PCV recebendo uma pressão de pico de 20, quando eu passo ele para PSV, eu tenho que ajustar aqui o Δ. O Δ, nesse caso, se ele está com uma PEP de 5 e uma pressão inspiratória de 20, o Δ vai ser de 15. Então, eu vou colocar uma PSV de 15, que vai atingir uma pressão de pico de 20, desde que a PEP seja 5, nesse caso que a gente estava falando, e isso vai fazer um volume corrente provavelmente muito semelhante ao que ele estava fazendo em PCV. É claro que aqui o paciente vai colaborar, o paciente vai participar da sua ventilação, então a gente vai ter que fazer um ajuste, mas de imediato comece com uma pressão de suporte muito parecida com o que ele estava utilizando no PCV. E aqui pode ser que tenha essa alteração da pressão de pico sendo ajustada no PCV, enquanto que na pressão de suporte a gente ajusta o quanto que está acima da PEP. Em resumo de tudo isso que eu estou falando para vocês, é que pressão de pico é o quanto que vai ser o máximo de pressão que vai ser atingida. Essa é a pressão inspiratória. ΔP, ou diferença de pressão, é o quanto que ele vai fazer acima da PEP. Então aqui acima da PEP, para atingir 15 de PIP, ele fez um ΔP de 10. Essa é a minha diferença de pressão, tudo bem? Espero que você tenha compreendido a diferença entre esses conceitos. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa aqui o seu like, assim você ajuda o nosso canal a crescer. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!